Música Eu queria contar uma história, um momento mais difícil da minha vida. Eu olhei para minha mãe, para meu irmão, e eu olhei do lado e o frasqueirão estava se derretendo. Mas eu me cheguei de fé, de esperança, que ainda ia viver e que tinha missão. Música É isso que a gente sente no dia a dia, com o calor da torcida. E com vocês, quando vocês abraçam esse time, é impossível vocês não empurrar esse time para a gente ganhar jogos. E é isso que a gente acredita demais na força da torcida. Música 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 Música